Arrebenta o dedo no like, meta de 400 mil likes. É só isso. É. Bora dar tiro, mano. Meu Deus, viado. Eu tô esquecendo de clicar, desgraça. Tomando um deboche hoje, um deboche. Mas você não tava ruim agora? Eu não tava lembrado disso, não. O negócio tá sensível, tá? Tá delícia. Eu sou o melhor. Com certeza. Eu sou muito ruim, é para do vídeo. Ai, já cansei. Continua vocês aí. Tá indo bem. Tá indo bem para casa, para o próprio socorro. Vamos lá. Ai! Ai! Olha lá, tu pensou também! Tu pensou também? Toma, tu pensou, tu pensou! O cara bravo também se... era tropa! Muito obrigado, muito obrigado! Eu não jogo mais! Burrice! Olha esse pixel que é profissional, galera! Bala na bola! Eu sou obrigado a falar! Mas isso não é novidade! Se ninguém do meu time atirar, eu dou 4 tiros na cara em seguido! Confia? Então tá! Fica vendo aí, ó! A frente! Calma! 3, 2, 1... Calma! Agora! Não! Foi só pra ele saber que eu tô indo! Eu tô aqui! É agora! É agora! Ó! É agora! Ó! Eita porra! Cai aqui, tropa! Não é pinga, não? Não! Já era! Ele é batedor de gente! Não, nada a ver, irmão! Não! Tô! 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 A situação piorou quando Barba Branca resolveu entrar na luta. Eu vou ser zoeiro mesmo, hein cara? Ruiu! Ruiu! Meu Deus, mano! Uns pixels, uns pixels, nada a ver, mano! O cara consegue puxar. Na minha profissão, eu sou o melhor. First floor. Eita, mano! Derrubaram! Na nossa frente, meu Deus! nossa mano como que ela aceitou essa bala também não tem bala na cara eu tô de boa não é isso não não sei você mas eu acho que essa senhora morreu não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder a maria ó meu avô ai ai vou comer essa plantinha aqui cala a boca ninguém viu nada nossa viado quem é esse cara doido serjão e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.